Outra exposição que vale a pena destacar está em cartaz no Museu Paranaense. Fotografias, livros e documentos raros sobre o povo Yanomami compõem a mostra de Cláudia Andujar. Um recorte da trajetória da fotógrafa e ativista que teve papel fundamental para a demarcação da terra indígena e ao longo de duas décadas registrou a vida nas aldeias e floresta. Os rituais e crenças do povo Yanomami. A exposição em cartaz no Museu Paranaense, o MUPA, leva o visitante a este universo e também ao questionamento. Logo de início, o público se depara com a série Genocídio do Yanomami, Morte do Brasil, formada por 228 fotografias que trazem reflexões e tema atual. O que é emblemático em toda essa história, vamos dizer, da Cláudia Andujar é como se deu o encontro, a aproximação da Cláudia com o povo Yanomami. Eu acho que isso é um exemplo fundamental para as práticas inclusivas que o museu vem fazendo aqui dentro. Esse encontro da Cláudia, ele se dá em dois sentidos, porque ele tem uma importância política, a partir do momento que ela ajuda a repercutir a cultura Yanomami no mundo inteiro e também na questão da demarcação das terras desse povo. Mas, por outro lado, é um contato sensível, é um contato que, a partir do encontro, ele transforma a vida da própria Cláudia. Então, eu acho que isso é um exemplo para essas metodologias que a gente vem incorporando de presença indígena ativa dentro do museu, discutindo o acervo, discutindo as lacunas que essas histórias que a gente guarda aqui dentro ainda tem. Então, eu acho que, a partir desse encontro, que ao mesmo tempo é político e sensível, a gente acaba aprendendo muito. Capas de publicações internacionais e nacionais, como a Revista Realidade, representam o trabalho fotojornalístico e engajado da autora, que na exposição também traz seu viés artístico e sensível. Ela transita nessas questões entre o fotojornalismo e entre essa pegada mais artística das fotos dela, que justamente traz essa questão da cosmologia do povo Yanomami. Essa representação artística que ela traz para as imagens é reconhecida dentro da própria comunidade como uma representação desse conjunto de crenças dele. Isso eu acho bem importante, porque é um trabalho muito sensível. Ela não trabalha apenas como uma pessoa que fotografa aquele espaço, aquela comunidade. Ela traz esse modo de ver o mundo dessas pessoas através das imagens que a gente encontra aqui no espaço. O transitar por duas realidades, o urbano e o conectado à natureza, reflete intimamente a realidade de Cláudia e sua identificação com esses povos. O alternar entre a selva de pedra e as aldeias está presente na série Minha Vida em Dois Mundos, de 1974. Oportunidade ao visitante de se integrar à dimensão comunitária com o ancestral e mitológico, não apenas nas fotos, mas também por meio deste livro de mito-poemas ilustrados pelas tribos. Ela traz algumas imagens desse livro que foi ilustrado pelas comunidades Yanomami e algumas transcrições de poemas que ela faz, que chama Pitopinturas, onde ela traz um pouquinho dessas crenças, desses conjuntos de mitos que são transcritos e ilustrados por essas imagens que são feitas por membros de toda a comunidade. Mostra que também tem forma interativa e que dá acesso por meio do Código de Barras ao material multiplataforma do Fotolivro Amazônia, de 1978, publicado em parceria com George Love. Mais de 150 imagens que ilustram a realidade dos Yanomami com seu território. É importante trazer esse aspecto, acho que é interessante falar sobre a obra da Cláudia, além da denúncia. A Cláudia traz essas questões que às vezes parecem estar tão distantes do nosso cotidiano, mas é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, ela entra em contato com essa população ainda na década de 70. Essa denúncia que ela traz, esses problemas ficaram muito aparentes na mídia recentemente, por conta da invasão do território, dos Yanomami. E eu acho que é importante, para além da gente trazer isso enquanto apreciação dessa cultura e além do aspecto da denúncia, para a gente conhecer, entender o Brasil como esse território tão diverso, tão plural, e também entender as populações indígenas como singulares. Cláudia não fala por todas as populações, mas essas questões que se relacionam à denúncia também, elas são comuns a povos indígenas em toda parte do território. Isso é importante ser conhecido. Na série Sonhos e Yanomamis, uma cosmologia que denuncia também o risco de destruição desse legado cultural. A exposição fica em Catars até 19 de novembro e 31 obras que fazem parte dela serão incorporadas ao acervo do museu. O Museu Paranaense tem um acervo antropológico muito vasto, muitos povos, povos indígenas do Brasil inteiro, mas o acervo Yanomami, no caso, imagético, ele não existia. Existem peças tridimensionais. Eu acho que não há melhor maneira de suprir essa, vamos dizer, deficiência dessa forma.